Duas motos bateram de frente ontem à noite em Cascavel. Olha só que perigo! Foi no bairro São Cristóvão, na esquina da rua José Bonifácio, com a rua Paulista. Duas motos, uma 150 de um entregador e uma 300 cilindradas acabaram batendo. Um dos pilotos de 32 anos teve ferimentos da cabeça e um corte no supercílio. O outro piloto não se machucou com gravidade. Mesmo assim, os dois foram levados pelo SEAT até o hospital. As motos ficaram bem danificadas depois do acidente. Motoqueiro, tem que tomar bastante cuidado porque nas esquinas, geralmente, é que mora o perigo.